Um corpo foi encontrado no Rio Doce, próximo ao bairro São Pedro, em Governador Valadares, na manhã dessa quinta-feira. Olha o volume d'água, gente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo pode ser do paraense Roberto Augusto da Silva, de 45 anos, que desapareceu no distrito de Baguari. A gente falou sobre isso, né? Vamos ver aqui, a reportagem está aqui, pode balançar. Na manhã dessa quinta-feira, uma equipe do Corpo de Bombeiros retomava as buscas nas águas do Rio Doce, pelo corpo de Roberto Augusto da Silva, de 45 anos. Ele desapareceu na tarde da última segunda-feira. O barco que Roberto pilotava foi encontrado um quilômetro de distância do local onde ele trabalhava. O hidrometrista era responsável por monitorar a vazão e a fluidez da represa. Este pescador localizou um corpo boiando próximo a uma ilha, no bairro São Pedro, que pode ser de Roberto. O vizinho aqui avisou que tinha um corpo no Rio Doce. Aí eu fui lá e confirmei que era mesmo um corpo. Me parece que é o funcionário da barragem. Como é que está o corpo? Ele está de barriga para baixo e está agarrado num gai da árvore ali. Pelo menos eu deixei lá, né? Agora não sei se está mais. Quando eu esbarrei no corpo dele, estava balançando. Aí pode ter descido, já não sei. Tem que ir lá ver, levar o bombeio lá para confirmar. Natural da capital paraense, a família do trabalhador especialista em tabular dados, pluviométricos e fluviais aguarda a confirmação. Oficiais da marinha acompanham o resgate. O corpo foi encontrado por terceiros. Ele estava preso na ilha, uma galhada lá. Aí o rapaz estava fazendo atividade de pesca, encontrou e acionou a gente. Aí a gente veio para fazer a retirada, né? A gente fez a contenção dele lá e agora a gente vai fazer a retirada dele para o lado de cá, onde tem mais fácil acesso para os trabalhos da perícia estar sendo feito. É, inclusive acaba de ser confirmado, né? Que o corpo encontrado na manhã dessa quinta-feira, próximo ao bairro São Pedro, em Governador Ladares, é de Roberto Augusto da Silva, de 45 anos. Então está confirmado, né? Está confirmado, né? Que tristeza, né, gente? Que tristeza. Nossa, Deus. Nossa, Deus.